Música Estamos vivendo um momento político crucial em nosso país. É, erradeiro mesmo, porque nesse momento a gente tem que tomar uma decisão. E eu digo sempre que essa decisão não seja anulação de voto, gente. Vamos votar. Ah, mas eu não vou votar nesse candidato que talvez ele não consiga governar. É a tua convicção? Vote sim nele. Mas não anule voto, não vote em branco, porque não vale a pena. O nosso país precisa crescer e precisa mudar. E eu estou aqui com um dos nossos candidatos a governador, não é isso, Major? Pois é, governador do estado de São Paulo. Costa e Silva. E qual é o seu primeiro nome? É Adriano. Adriano, que ele falava para mim o seguinte, mas Evê, eu já nem lembro mais do meu nome que era Adriano. Por que você está no exército há quantos anos? Eu tenho quase 24 anos de serviço. Quase 24 anos? Eu fecho agora no final do ano, 24 anos de serviço. Bodas de prata vai ser feito. Bodas de prata, quase. E ao longo desses 24 anos eu sou sempre tratado pelo meu nome de guerra, que é Costa e Silva. Então eu mudo o posto, mas Costa e Silva fica e o Adriano caiu por terra. Mas e dentro de casa? Até a minha esposa me chama de Costa e Silva. Sério? É mesmo? Ela só me chama pelo primeiro nome quando ela está brava, então eu não gosto muito que ela me chame pelo primeiro nome. Eu entrevistei agora há pouco o Michael Sullivan, esse grande compositor, e a esposa dele, a Naila, falou para mim, eu falei assim, mas você chama ele de Michael Sullivan, porque o nome dele não é esse, o nome dele é Edivaldo. Aí ela falou assim, não, eu chamo de Sullivan, ele já sabe que eu estou brava. A mulherada é perigosa, mulher brava em casa não é bom sinal para o marido. Mas o que te levou a abraçar essa nova carreira que é a carreira política? Bom, eu antes de ser candidato eu também sou eleitor. E ao longo de vários anos eu tenho escolhido sempre o menos pior dos candidatos. Nunca encontrei alguém que apresentasse para mim uma proposta de um São Paulo ou de um Brasil que realmente eu queria. Então eu cansei de votar no menos pior e decidi, já que a gente fica reclamando que os outros não fazem, eu decidi tirar a minha farda e vim aqui me oferecer como uma opção para fazer aquilo que eu acho que tem que ser feito pelo nosso estado. E hoje, o que você acha que é prioridade no nosso estado de São Paulo? Olha, a solução de todos os problemas, não só do estado, mas do país, eles vão sair da educação. É um povo bem educado, um povo bem preparado, que vai garantir um estado ou um país melhor no futuro. Mas isso é uma solução de longo prazo. Então nós temos sim que atuar na educação, modificar o que está acontecendo hoje. Nós temos uma educação extremamente deteriorada, nós temos alunos terminando o ensino médio sendo semi-analfabetos, tendo dificuldade para compreender um texto simples, para executar operações matemáticas. Isso não é uma educação que a gente pode esperar de um país que quer crescer. Mas nós também temos outros problemas que dificultam que a gente possa investir na educação e deixar que ela produza seus efeitos por si só. Nós temos uma... Não, perdão, pode concluir. Nós temos uma segurança falha, segurança pública bastante deficiente, somos reféns da criminalidade. Mas então, já que a gente vai falar da segurança, eu queria voltar a sobre educação. Certo. Então, investimento na educação quer dizer também investimento nos professores? Uma classe tão esquecida nesse país? Mas é claro, eu sou filho de professora. Minha mãe era professora do Estado, se aposentou como diretora. E eu podia ver, muitas vezes, a frustração que ela tinha. E é o problema dela, a frustração não era só de salário, que já era baixo desde aquela época. A frustração era de querer fazer e não conseguir. Eu faço uma comparação dos professores com nós, militares. Nós, militares, temos uma fé na missão, um espírito de cumprimento de missão, uma vontade de fazer a nossa missão ser cumprida, o trabalho dar certo. Mesmo quando os meios não são disponíveis, mesmo quando o salário é ruim, essa vontade que existe nos militares, ela existe também nos professores. E a frustração dos professores em não conseguir fazer o seu trabalho é o que mais me chama a atenção. É ver a frustração de ver que eles não são valorizados, mas que não é dada a condição para que eles ensinem o aluno e que eles coloquem um aluno bem preparado, um aluno bem direcionado, bem formado, à disposição das próximas séries. Sim, porque o professor, assim como o policial, nesse país, a gente sabe, todos sabem, que ganham muito mal. Pela importância que eles têm dentro da nossa sociedade, né? Sim, essas categorias precisam de uma revisão salarial urgente. Então precisa haver uma reposição, mas isso depende de recursos, que a gente só vai poder saber qual a disponibilidade depois de estar lá dentro, depois de assumir o governo. Nós temos ali informações que são superficiais sobre a situação orçamentária do Estado e que não permitem a gente fazer um planejamento muito efetivo. E existe um segundo problema que o orçamento do primeiro ano de governo já está sendo votado agora. Então a gente não tem ingerência, a gente vai trabalhar com o que nos derem já no primeiro ano. Mas, sim, quais seriam as suas prerrogativas com relação à segurança? O que dentro da segurança você faria de imediato? De imediato é uma mudança de postura do governo de Estado em relação ao policial. O nosso policial hoje, ele não tem respaldo para agir. Se ele age, ele é criticado. Se alguma operação não sai da melhor maneira possível, veja bem, quando eu digo não da melhor maneira possível, não é que ela tenha sido errada. Porque não é desejo do policial matar ninguém. Mas, de vez em quando, acontece do bandido, por conta da sua vontade de realmente se evadir, fugir, ou sua disponibilidade até em matar o policial, ele acaba sendo morto na ação policial. E o policial hoje, quando mata alguém, ele passa a responder processo, ele é afastado das ruas, ele tem que custear a própria defesa, embora tenha saído recentemente uma lei dizendo que isso não vai mais acontecer, mas carece de reglamentação, precisa de um apoio maior por parte do Estado. E mais do que isso, o comandante das forças policiais é o governador do Estado. E até hoje, eu nunca vi um governador do Estado se posicionar como comandante das forças. Porque o comandante, ele tem que estar do lado, ele tem que estar à frente, ele tem que segurar a mão do seu subordinado e tem que ir junto para a frente de batalha se for necessário. Então, é uma mudança de postura. Então, você mexeria na formação da academia também? Não só na formação da academia, mas na posição, na postura que o governador tem que ter frente à ação policial. Ele tem que estar do lado e apoiando o seu policial. Major Costa e Silva, dentro desse contexto de segurança, tem se falado muito, até de um, inclusive, um político que está candidato à presidência da República com relação ao desarmamento. Você é contra ou a favor? Eu sou contra o desarmamento. Eu acho que o cidadão tem que ter o direito de portar a sua arma, desde que ele atenda, obviamente, aos pré-requisitos necessários. A nossa legislação hoje já estabelece esses pré-requisitos. Porém, quando o cidadão tenta tirar o seu porte de arma, ele esbarra, primeiro, num custo absurdo, que torna proibitivo para a grande maioria da população o seu porte de arma, e ele cai na questão do poder discricionário do delegado de Polícia Federal, que pode conceder ou não, se ele entender que há necessidade, que o cidadão demonstrou a necessidade de andar armado. Mas aí eu te falo a minha opinião. Eu sou militar, eu ando armado a maior parte das vezes, e eu digo que, para quem mora no Brasil, já está comprovada a necessidade de poder andar armado. Então, não tem que se proibir. Você não acha que isso aumentaria, talvez, o número de homicídios no trânsito, em alguns pontos nevrálgicos da sociedade, que levam o ser humano a um estresse, como o próprio trânsito que eu acabei de citar? Mas aí é que entra o problema. O cidadão, quando está estressado e ele quer fazer alguma coisa, ele faz com que ele tiver a mão. O que a gente não pode é responsabilizar o meio pelo fim, mas sim a pessoa que está executando a ação. Se você entra numa briga de bar e fala que numa briga de bar o cidadão armado vai matar o outro, a gente vê em briga de bar em que o cidadão pega uma garrafa, quebra a garrafa e mata o outro. Mata com um pedaço de pau, mata com uma cadeira, mata com um copo, mata com o que estiver na mão. O fato dele estar armado... Mas a arma não é mais letal? De forma alguma. De forma alguma, ela não é mais letal. Com um gatilho você mata a pessoa. Diferente de você quebrar uma garrafa e ir atrás da pessoa? A única diferença é que ela consegue se lançar a uma distância um pouquinho maior, mas uma pedrada também pode fazer o mesmo efeito. Entendi. Então você defende que o ser humano já por si só, ele já tem essa capacidade infeliz de ser agressivo. Todos nós. Sim, mas existe um outro aspecto e isso eu posso falar porque eu conheço várias pessoas que andam armadas, várias pessoas que têm porte, muitos policiais e outros militares e você percebe o seguinte, a partir do momento que você está com uma arma na cintura, você se sente obrigatoriamente mais responsável. Então você se obriga a ser mais controlado. A gente está falando sobre uma pessoa como o senhor, como eu, quer dizer, a gente está falando sobre pessoas que têm gente de uma índole, né? Eu, aliás, achava que índole, essa coisa de índole era uma cafunice. E a doutora Eliana Passarelli, uma grande procuradora e promotora de justiça, prendeu tanta gente durante 30 anos e ela dizia, vê, existe índole. Tem uma família, cinco filhos, todos bem educados, com a mesma formação, mesma formação de fé e pedagógica e um vira serial killer. O que acontece é que hoje já é exigida uma avaliação psicológica do cidadão para que ele possa requerer um porte de arma. Ah, então, se é a favor do porte de arma, a pessoa passando por esses requisitos. Sim, ela tem que cumprir os seus requisitos. A mesma coisa, hoje você pode, por exemplo, comprar um carro. O seu carro, ele é registrado, é emplacado e qualquer pessoa vendo aquele carro sabe que o carro pertence a você. A arma é a mesma coisa, a arma possui um número de registro, ela pode ser adquirida, pode ser levada para casa. Agora, se você quer dirigir um carro, você tem que passar por um curso de habilitação, tem que fazer um teste psicotécnico, tem que mostrar a competência e ser aprovado num teste. Aí é emitida a carteira de habilitação. O porte de arma é igual. Você tem que comprovar competência técnica, tem que mostrar que você sabe utilizar aquela arma. Existe até um outro aspecto mais restritivo, porque o porte de arma é emitido para aquela arma X. Se você for lá e comprar uma arma diferente, você tem que tirar um outro porte. Porque você tem que comprovar a sua destreza em usar aquele equipamento. Então é só aquela que pode ser utilizada. Então existe um controle, não é algo descontrolado, ao contrário do que as pessoas pensam. Quando fala em liberação do armamento, não significa você entrar num supermercado Walmart e sair de lá com a sua arma já no carrinho do supermercado. Não é dessa forma que se fala. Existe sim um controle, há necessidade de haver um controle. Você tem que registrar a arma, você tem que capacitar o cidadão a utilizar. E aí sim ele pode portar a sua arma. Isso tudo vai garantir que a gente tenha bastante controle nisso daí, que não vá se perder o controle, como falam. Não vai acontecer, aumentar, ocasionar um estouro dos índices de homicídios. Bom, o que gera muito a violência, a agressividade e uma sociedade estressada. Hoje eu vejo pela... Na verdade a minha origem é o Rio de Janeiro, eu sou do Rio. Mas São Paulo tem uma violência que a gente sabe que ela existe também. O Rio é bem propagado, até porque acredito ser uma cidade turística e recebe gente do mundo inteiro o tempo inteiro. Mas São Paulo também, por causa das convenções, por causa dos seminários, por causa das feiras, das exposições. Então, o que eu queria que o senhor me dissesse é... Parte dessa culpa, da essência dessa culpa, estaria, segundo alguns sociólogos, no narcotráfico, na dificuldade de lidar hoje com o tráfico de drogas. Qual seria o caminho para tentar se resolver isso? Bom, a primeira coisa que tem que ser feita é um trabalho coordenado de inteligência entre todos os órgãos de segurança pública. Nós temos condições de saber por onde que a droga entra, quais são os caminhos, fazer um trabalho muito bem feito, se levantar os principais trajetos e não ficar batendo no pequeno traficante, mas impedir os grandes traficantes que é que são responsáveis pelo grande volume de drogas que entra no país. Sim, eu concordo contigo. Então, com o trabalho de inteligência coordenado e com ações mais pontuais e mais direcionadas, nós temos condições de estrangular, sim, o fluxo de entrada de drogas no país, sobretudo aqui no estado de São Paulo. Nós temos trabalho de inteligência muito bem desenvolvido, mas ainda, infelizmente, pouco coordenado. Então, as nossas polícias desenvolvem trabalhos de inteligência inseparados, não se coordenam, não existe um órgão central de inteligência, as informações muitas vezes se perdem, não são devidamente compartimentadas e muitas vezes vazam. Bom, eu acredito que hoje nós vivamos uma situação sui generis. A droga é proibida e você sai na frente da tua casa e estão passando pessoas utilizando cigarros que são proibidos, né? E as baforadas vêm no seu nariz sem você querer. E eu, quais seriam as medidas urgentes para que a gente conseguisse ou coibir ou estabelecer limites para essa situação? Como existe hoje o limite para o cigarro? Não se fuma mais dentro de restaurante, não se fuma mais dentro de bar, não é em qualquer lugar que pode estar fumando. Só que aí a droga que sai fumaça está no meio da rua. Isso em qualquer lugar, doutor. Isso, nós temos um problema muito sério. Realmente, a raiz dos problemas da criminalidade acaba sendo o tráfico de drogas, porque os outros pequenos crimes, furtos, roubos, assaltos, muitas vezes acontecem porque eles são uma derivação do tráfico de drogas, principalmente por conta do usuário. Porque nós cometemos um erro gravíssimo lá atrás, quando se descriminalizou o consumo de droga. Por isso que a droga hoje é consumida, o pessoal passa, dependendo do lugar onde você passa, tem que tomar cuidado para não respirar fundo, senão daqui a pouco quem sai vendo doende é você. Sim. Porque o pessoal fuma na frente da rua, fuma na frente da polícia. Então, já que o consumo, em tese, passou a ser liberado, foi descriminalizado, se tornou muito mais fácil comprar. Quando eu era garoto, ainda era proibido o consumo de droga, não se via tanta gente usando. Porque quando passaram a tratar o usuário como doente e não como criminoso, e começou a se passar a mão na cabeça do usuário, nós facilitamos que os pequenos traficantes se proliferassem, crescessem cada vez mais, porque antigamente quem usava tinha medo de comprar. Hoje eles não têm mais medo, porque se ele é usuário, ele não é criminoso. Então, isso facilitou muito e proliferou bastante o consumo de droga. Um outro problema que nós temos, por exemplo, a Cracolândia, aqui na cidade de São Paulo. Já ia te perguntar. A Cracolândia ali, quem já teve oportunidade de entrar, aquilo ali é terrível. É degradante. É degradante. O que nós vemos lá são pessoas que praticamente perderam a humanidade. Quando eu falo que perderam a humanidade, é porque já se comportam como animais. É muito triste de você ver um cidadão numa condição daquelas. Enquanto ser humano, você vê alguém naquela condição, é triste. Te dói no coração. Mas você precisa fazer alguma coisa. E a gente fica, muitas vezes, se prendendo ao que o pessoal chama hoje de politicamente correto. Então, eu só posso cuidar daquele cidadão se ele quiser ser cuidado. Mas já tentaram conversar com um drogado desses, com uma pessoa dessas, em estado, muitas vezes, em que já se perdeu a humanidade, que se dorme no chão, não tem mais noção de higiene. Ele esqueceu, muitas vezes, que ele é um ser humano também. Esse cidadão, ele precisa ser resgatado. E eu não posso esperar que ele queira ser resgatado. Você vê que, hoje, se você tiver... Até porque o estágio que chega a droga no cérebro dele é de uma forma que ele já não tem nem o discernimento de querer ou não alguma coisa, não é? Exatamente. Mas a nossa lei, ela já trata dessa forma. A nossa lei já enxerga dessa forma. Hoje, se você tiver na sua família um cidadão, por exemplo, que seja alcoólatra, você pode pedir a interdição desse cidadão, desse seu parente. E interná-lo compulsoriamente numa clínica de recuperação. Só que você pode pedir essa interdição enquanto familiar, ou o Ministério Público pode pedir essa interdição. E eu vejo, hoje, o nosso Ministério Público levantando bandeiras absurdas, muitas vezes até colocando um ex-guerrilheiro como Carlos Marighella como vítima. E eu não vejo ele se posicionando em favor desse cidadão que já perdeu a sua humanidade. Por que o próprio Ministério Público não verifica, junto com a polícia, há uma ação conjunta e o Ministério Público entra com essa ação, se comprova, passa-se ali por uma avaliação médica, uma avaliação psiquiátrica, verificou que aquele cidadão realmente não tem mais condições de discernir o certo e o errado, entra-se com uma ação de interdição, junto com o judiciário, o juiz, expede essa interdição e a gente faz a internação compulsória desse cidadão. Vamos tentar salvá-lo. Hoje, o que se faz, sob o pretexto de ser humano ou de agir com a humanidade, é deixar a pessoa se matar. E eu não acho que você deixar alguém se matar, deixar alguém se degradar daquele ponto, é uma atitude humana. Eu acho, sim, uma atitude desumana. É, nós temos hoje no país casas de recuperação para menores, que vem desde a FEBEM, da antiga FEBEM, né? Fundação Vida, enfim. Eu sei que não está na alçada, talvez, do governador no Brasil, pela nossa legislação, diferente dos Estados Unidos, tem Estado que tem pena de morte, tem Estado que não tem, aqui não é assim. Eu sei que... Mas, lidar diretamente com essas casas, cuidar dessa formação, modificá-las, isso já seria, com certeza, um grande passo para esses meninos que, às vezes, por uma infração de má sorte, vão parar lá, certo? E outros não, que deveriam estar em qualquer outro lugar, até no manicômio judiciário, porque mataram friamente e estão lá. Aí você coloca aqueles meninos em formação, todos juntos. Dentro do seu planejamento, você pensa em mexer, em modificar algo com relação a essas casas? Sim, eu penso sim, não só com relação às casas de recuperação de menores, no caso, a Fundação Casa, como também nos nossos presídios. Porque hoje, o que acontece? Nós deixamos um cidadão preso, ocioso, em condições, muitas vezes, sub-humanas, e eu não tenho chance nenhuma de recuperação desse cidadão, nenhuma chance de melhoria da condição daquela criança, que, por uma vez, uma desorientação, tenha cometido ali um ilícito penal e venha cumprir uma medida corretiva na Fundação Casa. Nós temos que mudar isso daí, nós temos que oferecer oportunidades para os cidadãos, para aqueles cidadãos que estão cumprindo qualquer tipo de pena, seja uma medida sócio-educativa, como o caso do jovem, menor de idade, como do adulto, para que ele tenha condições de aprender uma profissão, se preparar para reintegrar a sociedade, desenvolver algum trabalho, trabalhar e contribuir também, contribuir com o que o Estado gasta para mantê-lo lá dentro e com a sua família, porque hoje, todo custo fica por conta do Estado, inclusive o custo da família quando ele recebe o auxílio-reclusão, que eu considero um absurdo. Sim, também acho. E até com relação à Fundação Casa ou ao tratamento do menor, nós precisamos sim de uma mudança da legislação, infelizmente, como você mesmo comentou, isso fica na esfera da União e não do Estado, mas o meu posicionamento, nós precisamos rever sim a questão da idade penal, mas de uma forma bem relativizada. Por quê? Por exemplo, um cidadão, um jovem de 16, 15 anos, que mata, estupra, tortura, esse garoto não pode ser tratado como criança, ele tem que ser tratado como adulto, porque ele tem plena condição de saber que o que ele estava fazendo é errado. É diferente, por exemplo, de um garoto que resolve soltar uma pipa com o cerol e acaba ferindo o motociclista, e eu como motociclista falo disso porque é um risco que a gente corre, esse garoto, ele precisa sim ser orientado, muitas vezes os pais não orientaram. Mas é bem diferente, né? Mas como eu falei, é bem diferente. Numa situação dessas, em ambos os casos, ele pode resultar morte, mas um é um crime doloso, em que ele teve intenção, em que ele teve requintes de crueldade, na outra foi por uma falta de maturidade, uma falta de previsão de consequência do que ele estava fazendo, que ele pode acabar com a vida de uma pessoa. Nós tivemos um diretor nosso dentro da Rede Brasil, diretor de programas, né? E que ele foi assassinado há três anos, quase quatro anos atrás. É isso, João Luiz? Já tem uns quatro anos que o Celsinho foi assassinado. E ele, na verdade, depois de formos saber o porquê, né? Veio à tona, prenderam, né? Os culpados, que me parece que ele se relacionava com um rapaz, né? Um desses. E esse rapaz, na verdade, parece que se relacionava com ele há um ano, combinou com os amigos, na verdade, ele tinha um interesse, porque ele era diretor de televisão, combinaram, mataram, ainda pegaram as roupas dele e o carro e foram para um baile de carnaval, que era em pleno carnaval. O delegado agiu muito rápido, foi menos de um mês, sabia quem era, com certeza, e tirou deles o testemunho. Eu tive acesso a esses testemunhos. A gente não pôde propagar, não pôde colocar, até porque eram menores. E apenas tive acesso, desculpa, da nojo. Para mim, não são pessoas, não interessa a situação que os envolvia. Eram meninos de 16, 17 anos e que esse ano foram soltos porque eles eram menores. Um faltava dois meses para completar 18 anos, Major. Mas olha só, essa é a falha da nossa legislação. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ela teve uma intenção boa na sua origem. A criação do ECA foi muito bom no aspecto em que passou a proteger a criança que sofria abuso dentro de casa, em que era violentada, que era agredida, que muitas vezes, infelizmente, nós temos famílias disfuncionais que tratam mal suas crianças, que tratam mal seus filhos. Minha esposa é advogada, já chegaram alguns casos no escritório dela que enojam a gente de saber, fazem passar mal mesmo. E isso acontece, a gente sabe, isso é uma realidade. O ECA veio para proteger essas crianças. O problema é que, ao proteger essas crianças, passou a proteger também aqueles jovens de má índole, que já são criminosos, já são naturalmente criminosos e que não podem ser tratados. Voltamos à questão da índole, porque existe essa má índole. Sim, e é justamente o que acontece. Enquanto nós não fizermos uma revisão, nós vamos continuar tendo jovens como esses assassinos que mataram o diretor de TV de vocês, ou como o Champinha, que foi liberado, e que eu acho uma pachorra, eu fico abismado. Não, e aquilo, a gente está falando de requinte de crueldade, aquilo ultrapassou os requintes de crueldade, aquele caso, pelo amor de Deus. Não, mas olha só, nós temos algumas situações que são, nós vivemos hoje um relativismo muito grande, então tudo é muito relativo. Então, eu cito aqui um caso que eu, até participando de um debate na Faculdade de Saúde Pública, eu levantei e fiz a crítica ali ao pessoal. Todo mundo se levantando para lembrar da vereadora do Rio de Janeiro, que foi covardemente assassinada, a Marielle, e todo mundo lembrando que ela era uma mulher negra, de origem humilde, que estava lá lutando por uma melhoria, e que era uma vereadora. Vamos falar a verdade, vereadora é uma pessoa bem remunerada, é uma pessoa que tem uma qualidade de vida um pouco melhor, em que pese toda a sua origem. Do outro lado, nós temos um caso aqui em São Paulo, bastante recente, da soldada Juliane, da Polícia Militar. Então, ninguém lembra da Juliane, mas todo mundo lembra da Marielle. A Marielle foi morta, ela morreu na hora, foi cruel, foi um crime hediondo, os responsáveis têm que ser punidos, mas, convenhamos, ela morreu na hora. Ela não passou um tempo sofrendo, agonizando até morrer. Aí, todo mundo fala dela, mas ninguém fala da soldada Juliane. E ninguém sabe que a soldada Juliane foi morta, levou um tiro, tá, nas partes baixas, foi vítima de uma crueldade absurda, algo que noja só da gente ouvir, saber o que aconteceu, e foi deixada sangrando até a morte. Essa mulher foi torturada. Ela também era uma mulher negra, pobre, homossexual, saía da sua casa para receber um salário muito baixo para colocar um colete, colocar uma arma na cintura e dedicar a vida dela, arriscar a vida dela, não é nem pela vida do cidadão, mas, às vezes, pelo celular do cidadão. E nós só estamos com diferença. Enquanto nós continuarmos relativizando as coisas, não, ambos os casos são gravíssimos. Um teve requintes de crueldade, tornou ele mais grave ainda. Não é a pessoa que foi morta, não é a pessoa, não é a qualidade da vítima, mas é a qualidade do criminoso que a gente tem que julgar. O sistema, hoje, ele acaba protegendo os criminosos, de uma certa forma. Eu acho que, quando a gente fala sobre isso, as pessoas falam, não, você está superlativando, acho que não. Um amigo, bem próximo, no Rio, perdeu praticamente a família, num assalto, no carro, a família estava toda lá, a mãe dele, a irmã dele, sobrinhos pequenos, eles foram mortos. E os bandidos foram pegos também. Não tinha menor, eram maiores. Mas no momento que ele estava lá na delegacia, naquela situação que é desesperadora, que não era nem para ele estar na delegacia, major, porque ele não tinha condições, mas ele estava lá e ele dizia, eu quero justiça, eu quero... E foram pegos as pessoas, ele foi direto para a delegacia, entrou uma comissão, que ele achou que no desespero dele, eles iam se aproximar dele para saber como ele estava. E eles foram direto ao delegado para saber sobre o corpo de delito daquelas pessoas, o que aquelas pessoas sofreram ou não. Então, meu Deus, aí ele teve um ataque dentro da delegacia e foi para cima das pessoas e chegou a receber ordem de prisão. Acho que os valores estão todos equivocados. Mas é justamente, nós vivemos hoje uma crise de valores. E é isso que a gente precisa mudar, é por isso que nós precisamos mudar as pessoas que estão à frente do nosso país, para que esses valores voltem ao que eram antes. Nós não podemos, quando se fala em direitos humanos, nós temos que lembrar que direitos humanos são para humanos direitos e não para criminosos, e não para seres que se comportam como animais. Porque um ser que se digna a ir lá e tirar a vida de outra pessoa não é um ser humano normal, não é um humano direito. O que, de concreto, o senhor tem como diretriz para a Polícia de São Paulo? Então, nós temos primeiro um programa de valorização do policial que passa pela criação de um fundo de saúde para o policial que hoje depende única e exclusivamente do HPM ou de pagar planos de saúde bastante caros para a sua família. É possível fazer isso. O Exército possui um fundo de saúde e funciona muitíssimo bem. Nós temos também a proposta da criação de uma defensoria pública policial especializada no caso dos policiais, uma vez que já existe a aprovação de uma lei na Assembleia Legislativa que prevê a gratuidade da defesa para os policiais que respondam a processos em decorrência da ação policial, do trabalho policial. Nós temos que rever a carreira do policial, rever salário, garantir maiores investimentos em equipamentos e em treinamento. Isso é um aspecto que a gente pode atuar na polícia. Porém, nós temos que atuar também no judiciário, porque a sensação de impunidade que hoje se cria através, por exemplo, das audiências de custódia, que são uma resolução do CNJ, ela vem da esfera federal, mas a gente tem que lembrar que isso está acontecendo, e mostrar para o CNJ qual é a consequência dessa audiência de custódia hoje na nossa justiça. É uma sensação absurda de impunidade, porque enquanto a impunidade reinar, o crime vai compensar. A polícia perde, é aquela velha história de você prender e logo em seguida a justiça vira e soltar. Mas, hoje, a polícia, todos falam, a polícia já está um pouco melhor aparelhada. Na sua concepção, está mesmo? Precisa de um melhor aparelhamento ainda? Não, sim. Existe necessidade de muitas mudanças. Algumas mudanças são estruturais. A própria questão da valorização dos policiais é importante. Nós falamos hoje em treinamento, se fala, não, o policial é uma pessoa treinada. Realmente, ele é mais treinado do que um cidadão comum, sem dúvida nenhuma. Ele sabe atirar, ele conhece as técnicas, mas qual é a fase de treinamento que o policial tem hoje em dia? Muitas vezes ele atira muito pouco, então ele efetua poucos disparos, ele usa muito pouco a sua arma, então ele, quando precisa usar, o reflexo muitas vezes já se perdeu. O policial sai cansado, trabalha hoje em jornadas bastante grandes, os baixos salários... Então teria que aumentar o contingente. É necessário, sim. O aumento de contingente é importante. Criação de uma nova polícia? Nosso tempo está esgotando, eu estou fazendo mais rápido. Não, criação de uma nova polícia não, mas uma melhoria e uma aplicação melhor nas nossas. Dentro daquelas que já existem? Dentro daquelas que já existem. Das que já existem. Nós temos hoje uma defasagem de 13 mil pessoas na Polícia Civil, existem 13 mil vagas em aberto que não são ocupadas, e a nossa Polícia Militar, com um efetivo de 90 mil homens, se nós fôssemos levar em conta as orientações da ONU com relação à quantidade de policiais para a população, nós temos uma defasagem de quase 40 mil policiais. Eu queria saber um pouco sobre... Temos que ser rápidos porque o papo estava tão bom e eu não vi. Agora que ele me mostrou ali um, dois minutos, me diga, transporte de São Paulo, quais seriam suas metas mais urgentes, assim que assumir? Primeiro, nós temos que distribuir melhor a nossa população. Nós temos um projeto habitacional baseado em Smart Cidades, é um projeto europeu que já tem dado muito certo na Europa, já está sendo aplicado no Brasil, lá no Ceará, dando um sucesso muito grande, e com isso a ideia é que a gente possa distribuir melhor a população, garantir que a população tenha acesso ao emprego ao lado do seu local de trabalho, com infraestrutura, com incentivos fiscais para que essas empresas se instalem lá, e a gente diminua a necessidade de transporte. Além disso, obviamente, nós temos que investir no transporte que já existe. Nosso metrô precisa crescer mais, nossos ônibus precisam ter mais conforto, as nossas linhas de ônibus têm que ter trajetos mais adequados para que eles possam garantir um fluxo melhor. E mais linhas de metrô, pelo amor de Deus. Muito mais linhas de metrô. E algumas inacabadas, muitas, né? Muitas inacabadas. Nós precisamos mudar, nós precisamos de um choque de gestão. E eu digo que eu posso dar esse choque de gestão porque eu tenho especialização em gestão pública. Então fala isso, se tem um minuto para falar, aquilo que eu não te perguntei, ou para complementar o que, de repente, talvez eu não tenha em querida. Muito bem. Então o que eu quero dizer é o seguinte, nós precisamos de mudança. Naquela ali? Precisamos de mudança. Nós precisamos de pessoas que sejam comprometidas com a nação, comprometidas com o crescimento do país. Eu fiz um juramento, quando entrei no Exército, de defender todas as instituições desse país com o sacrifício da minha vida, se necessário for. E é isso que eu estou me propondo agora. Aqueles que quiserem verdadeiramente a mudança de São Paulo, vão na minha página do Facebook, conheçam um pouquinho mais de mim, vejam o meu currículo, vejam quais são as minhas propostas. E se julgarem, sim, que eu sou digno da confiança de vocês e que eu tenho a condição de mudar São Paulo e fazer aquilo que o paulista precisa, o que o paulistano precisa, aí sim, se me derem essa voz de confiança, eu peço a vocês o meu voto. Conheçam as minhas propostas no Facebook. Major Costa e Silva, que honre esse nome, que foi também de um grande presidente e boa sorte. Muito obrigado. Já voltamos. Obrigado. 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 Obrigado.